Bom, então, boa tarde a todos, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do nosso grupo de partículas e astropartículas. Hoje nós temos o professor Sandro Fonseca, da Universidade do Rio de Janeiro. Sandro obteve seu doutorado em Física pela Universidade do Rio de Janeiro, em 2010, e lá para cá ele fez diversos estágios doutorais no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, no CERN e na Suíça. Então, ele se tornou professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é membro da colaboração CMS no LHC desde 2007 e ele vai falar para a gente hoje sobre física de sabor no LHC. Então, é um prazer, professor, tê-lo aqui conosco. Desde já agradeço muito a sua presença, a sua disponibilidade e fique à vontade. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz porque é sempre bom, nessas apresentações, é sempre bom porque a gente faz um grande review dessas coisas. Trabalho com as coisas. Então, obrigado pela oportunidade. Eu vou começar. Obrigado a todos vocês pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Então, eu vou começar aqui. Hoje a minha apresentação é sobre... Eu vou falar um pouco sobre as perspectivas de sabores pesados e resultados do LHC. Eu estou aqui no meu gelado número 2, onde eu vou fazer... Aqui tem um pequeno sumário da minha apresentação. Então, eu vou falar um pouco sobre... Fazer um breve review sobre a física dos sabores. Falar um pouco do experimento que eu trabalho desde 2007, que é o experimento do LHC. Um dos quatro experimentos do LHC. Falar dos principais resultados, tá? Dessa parte de física de sabores pesados do LHC. Vou me focar hoje em mostrar os resultados do experimento do LHC, tá? Vou falar um pouco de produção de quarkonia, medidas de violação ICP, que o CMS acabou de fazer. Decaimentos raros do MESOM-B. E... Indo para o final da minha apresentação, vou comentar um pouco sobre as atividades e a participação do grupo da UERJ no experimento CMS. E, na parte final, vou falar um pouco sobre a perspectiva de futura desse tópico de física, tá? Me movo para o jovem número 3. Aqui, na verdade, é... Falar um pouco o que é a física dos sabores, tá? A física dos sabores... Eu peguei essa imagem, tá até no Wikipédia, tá aqui o... Vocês podem olhar no Wikipédia uma reprodução que tá aqui. Então, esse... O sabores foi um termo que foi cunhado pelo Gelman, em 71, tá? É... Pra dar uma ideia, dar um novo número quântico pros quarks e pros leptos, tá? Essa foi a ideia. Quem quiser saber um pouco mais da história disso, tá? Nesse paper aqui, do Review Modern Physics de 2009. Eu achei interessante. Acho que ele se baseou numa sorveteria que ele tinha em Passadina dele e do estudante dele à época. É... De onde ele cunhou essa ideia, tá ok? Então, nós temos os sabores dos quarks e os sabores dos leptos, ok? Então, aqui, no Gelman número 3, eu trago... Eu acredito que vocês conheçam o modelo padrão das partículas fundamentais em qual os sabores estão imersos aqui. Então, você vê os quarks estão aqui em cima bem representados, tá? As três gerações dos quarks. Os leptos com seus respectivos neutrinos, tá? E temos aqui as forças fundamentais. O GOO, responsável pelo fotoporte. O FOTO, pela interação eletromagnética. O bóson W, mais e menos, e o bóson Z, pela interação fraca. E, nos últimos anos, com o início de tomada idade do OHC, os experimentos CMS-ATAS fizeram a medida do Bode-Higgs, que é o que vai dar massa para esses caras aqui, tá? Seguindo aqui, então, basicamente, o modelo padrão das partículas fundamentais você tem, resumindo, três acupamentos de Gage, certo? Dois parâmetros do Higgs, tá? A massa dos quarks. Os quarks e seus ângulos de mistura, das fases que ele tem, tá? Respectivos, os ângulos de mistura dos leptons também, a fase deles. Então, aqui eu mostro aqui uma caixinha em cinza, onde eu apresento esses são os parâmetros de sabores que a gente vai imaginar na largura do modelo padrão, que está lá dentro, que vai reger esse tipo de física, tá ok? Mas, num programa de física dos sabores, quais são os principais objetivos, vamos dizer, os objetivos principais que vão estar abarcados aí? Tem certas perguntas que o modelo padrão ainda não responde. Então, por que que existem diferentes férmios, tá? Por que que eles são organizados em gerações de famílias, da primeira geração, segunda e terceira, certo? Há o ordenamento dos quarks e dos leptons também, em três gerações. A simetria dos sabores, a quebra de simetria desses sabores, tá? E, uma coisa que também é importante, a simetria matéria-antimatéria que a gente sabe que existe no universo, né? Então, o problema em geral que se coloca é que o modelo padrão das partículas fundamentais, tá? Ele é o quê? Ele é a grande tabela periódica, quer dizer, é todo o conhecimento abarcado que a gente tem na física de partículas. Você pode explicar todos os fenômenos físicos que a gente conhece via o modelo padrão, tá? Então, exatamente, você aqui vai tentar dar um contexto histórico. Você tem no início do século XIX a tabela periódica, que explica as estruturas atômicas, certo? As forças eletromagnéticas, você poderia ter explicado tudo o que você tem aqui. Depois, no início, na metade do século XX, você tem uma nova tabela que vai explicar o errado, certo? Baseado na hipercarga e outras coisas mais. E aqui você tem, em seguida, a construção do modelo padrão, onde você tem aqui os quarks aqui representados nele, ok? Então, só para dizer que, na verdade, a gente está sempre nessa busca de tentar entender a estrutura mais fundamental da matéria, tá? Essa é a grande sacada que a gente está sempre caminhando, tá? Vamos falar um pouco das perguntas que eu mostrei antes. Então, no caso da matéria e antimatéria, certo? A gente, por que a gente tem uma diferença entre exatamente entre matéria e antimatéria? Se você pegar essa equação aqui e ver o número de barons e antibarons pelo número de fotos do universo, você tem alguma coisa em torno de 10 a menos 10, certo? E por que você tem isso? Essa é uma pergunta que o modelo padrão não responde, certo? Você pode ter a criação de largas assimetrias e você pode ter uma nova violação de carga e aparidade? Opa, desculpa, avancei sem querer, perdão. Então, o que ocorre isso? Então, você tem a conjugação de cargas, paridade, reversão temporal, como que você pode explicar essa assimetria, certo? Então, de onde ela pode vir? Ela pode vir do setor dos quarks, pode ser alguma discrepança vindo das predições da matéria de Cubacho-Mascawa, certo? Poderia também vir do setor eletrônico, violação de CP, no caso de neutrinos, eu não vou falar de neutrinos aqui, ou do setor de gays, certo? Você pode ter dimensões extras ou outras coisas. Você tem vários caminhos que vão seguindo aí que poderiam explicar essa assimetria, certo? Do ponto de vista da cosmologia, tem várias teorias que podem explicar, dar alguma solução para essa assimetria, matéria, antimatéria, certo? Aqui tem a bariogênese da eletro-week, onde você pode tentar explicar isso. Em 66, o Sakharov fez algumas propostas que poderiam explicar essa assimetria. Tem outros modelos? Tem. Mas bem, vou ficar nisso aqui por enquanto. Então, você pode ter processos com violação de número bionico, certo? Algum tipo de não equilíbrio da expansão do universo, ou violação de carga ou carga paridade, alguma assimetria, certo? O modelo padrão não consegue dar uma solução muito bem definida a isso, certo? Que possa explicar uma direção para isso. Então, quer dizer, tem várias questões em aberto, e como eu gosto de dizer aos meus estudantes, é bom que tenha, quer dizer que nós temos emprego, nós podemos trabalhar e buscar novas inspirações nessa direção, certo? E aí, o que acontece? Você pode ter uma coisa um pouco mais complicada, ou mais simples, do ponto de vista da astrofísica, certo? Ou, em mais detalhes, ou mais simples, talvez, do ponto de vista da física de partícula, certo? A grande questão que você tem é, quando você olha a quantidade de matéria que você tem no universo, tentando dar uma origem para essa matéria ordinária que nós conhecemos, que são as estrelas, os planetas, aquilo que a gente consegue mensurar, só responde 4,6% da matéria no universo, certo? Então, como você consegue explicar isso? Você teria aí uma porcentagem grande de ser uma matéria escura, certo? E também, uma parceria ainda maior vindo da energia escura. De onde que vem isso? Será que vem da QCD? Será que tem alguma explicação? Por que o campo de Higgs vai ser exatamente em torno de 1% da massa? Então, de onde que isso vem? Dessa questão, eu estou aberto, não. Outro ponto importante aqui é no setor leptônico, do modelo padrão, certo? Você não tem os neutrinos de mão direita no modelo padrão. Você tem medida de oscilação de neutrinos, certo? Mas de onde vem? De onde estão os neutrinos de mão direita, certo? Que mecanismo é esse que está lá que falta? Também não temos isso em uma explicação que posso colocar. Tem vários modelos, mas não temos ainda uma explicação, certo? Então, nesse caso aí, e manifestações de uma nova física? Tentando colocar que, do ponto de vista de partícula e nova física, tudo aquilo que o modelo padrão não tem uma descrição para ele, certo? Então, o que acontece? Aqui eu vou tentar resumir o que eu já tentei falar um pouco anteriormente. Então, na cosmologia, você tem essa simetria de matéria e antimatéria, que pode vir proveniente de uma violação carga paridade dos quarks, ou algum riso para me descarregar, alguma coisa assim, certo? Você tem a questão de hierarquia de massa e de sabor dos leptos dos quarks, certo? Ok? Então, o modelo padrão, você vai ter aqui vários parâmetros livres envolvidos, entendeu? Mas você não tem ainda uma direção muito bem definida. Você pode ter novas partículas que se pensam como axons, certo? Ou até a matéria escura, que poderia ser um portador para explicar algum desses fenômenos que a gente coloca aqui, tá? Então, o que acontece? O que a gente tem que ter em mente é que, na busca de uma física nova, os experimentos de colisores de partículas, você tem o que a gente chama de uma fronteira de energia, onde você consegue, até ali, você consegue fazer algum tipo de medida experimental. E o outro parâmetro que você tem é a fronteira do próprio sabor, que vai limitar também o que você espera. Então, se você olhar aqui, esse gráficozinho que eu peguei aqui, você observa que os experimentos... E aqui tem um gráfico onde você tem a energia de busca experimental aqui no eixo X. E para as diferentes aqui, você tem o Tevatron, que é onde tinha o colisor no Fermilab, em Chicago. Você tem o LHC aqui em amarelo, que vai fazer uma cobertura um pouco maior do que o Tevatron. A própria possível matéria escura, poderia ser vinda ou se medindo os colisores, ou através de algum experimento de astro-partículas. Mas você vê que o setor leptônico, o lepton-flavor e o quark-flavor, está um pouco acima aqui do que o LHC pode pegar. E física de neutrinos, está em torno aqui de 10 a 13 aqui. E o decaimento do próton, então, seria uma teoria de unificação. Então, essa escala de massa e energia que você tem, você, no fundo, você tem que brincar um pouco com isso. Você tem a limitação do que você consegue mensurar nos colisores, devido à limitação tecnológica. Mas o problema dos sabores, a mensagem que eu quero dizer para vocês, é que vocês conhecem muito bem a organização do modelo padrão, está aqui, com o setor de gays, o setor do rigs e o setor de half-flavor, que você tem 22 parâmetros livres nesse setor aqui. Então, por que é importante fazer medidas nesse setor aqui? Ao você fazer novas medidas nesse setor, você consegue medidas mais precisas, então, o entendimento melhor do setor dos sabores vai te dar um conhecimento melhor de que direção você vai tomar. Diferente dos outros setores onde você tem menos acoplamentos e parâmetros livres desenvolvidos. Tudo bem? Então, o setor, o flavor sector, ainda é uma grande, ainda tem uma grande área de estudo aí para você colocar e melhorar os entendimentos que você tem na escala de energia dos colisores que você tem agora operando. Tá? Aqui, eu não vou entrar a fundo em teoria de half-flavor, mas eu coloco esse slide 21 aqui para tentar dar um sumário para todos vocês que estão me assistindo do que exatamente aconteceu. Você vê o seguinte, a física dos sabores, a violação de CP aconteceu em 64, tá? Mas o Cabibre, em 63, já tinha introduzido os ângulos de mistura para duas famílias. Tá? E mais à frente, aqui, ó, em 64, é a descoberta de violação de CP no sistema de um calongo caindo em dois pios. Depois, você tem o Sacarola botando essas condições para a simetria bionica, tá? Que a gente já comentou antes, até se construir e chegar no Prêmio Nobel em 2008 com o Baixo Mascar. Tá? E as primeiras medidas de física do Mezão B são feitas aqui, ó, no Bell, em 99. Tá? Em 2001, a medida que foi estabelecida aqui de violação de CP. Tá? Aqui foi feita a medida do BDKNJPC K0. Tá? Aqui, eu tenho esse mapinha para mostrar para vocês aonde que, dentro da história dos colisores de partículas, esses caras foram aparecendo. Os mesons Bs, os Ds, certo? Os Taubes, onde que esses caras foram produzidos aqui? Tá? E eu vou me concentrar aqui, exatamente, somente aqui na região aqui do, de colisões próton-próton, tá? Eu nem vou falar de Heavy Irons, que também é um objeto de estudo da física dos sabores pesados. Tá? Mas você vê aqui que, em vários lugares do mundo, em vários momentos, foi se construindo toda essa física que a gente, que é bastante interessante, bastante rica nesse sentido. Tá? Eu volto aqui no meu outline para falar um pouco do experimento CMS. Para quem não conhece, o experimento CMS é um dos quatro experimentos do RHC, tá? Ele é um experimento de propósito geral e junto com o experimento Atlas, o que quer dizer de propósito geral no jargão da física de partículas? É um experimento que vai ter um programa de física que vai cobrir toda a medida do modelo padrão, que você vai conhecer em vários tópicos de física e ir além. Tá? Então, eles foram, o designer dos dois, tanto o Atlas como o CMS, eles foram pensados para serem de propósito geral e busca de física nova. Tá? E achar o bom de Higgs, isso é exatamente o ponto chave dele. Você também tem o experimento Alice, que é um experimento dedicado para a física de Heavy Irons e o RHC-B, que é um experimento dedicado para a física do Mason-B. Tá? Hoje em dia, os quatro experimentos fazem medidas de sabores pesados em várias áreas de estudo. Eu vou explicar mais detalhes à frente, ok? Vou falar um pouco dos experimentos CMS. Então, o experimento CMS, como eu falei, ele está aqui representado nesse desenho. Vocês podem ver uma pessoa em pé aqui do lado do experimento. Então, ele é um grande cilindro. CMS é a abreviatura de compacto em um solenoide. Então, é um grande solenoide compacto de mim, uma tradução livre. Então, ele é construído, vamos pensar, com uma grande cebola, então, no centro do ponto de colisão. Você tem um sistema que a gente chama de sistema de trajetografia, que está representado aqui, que vai ser o detector mais próximo do ponto de interação, que vai medir o momento das partículas logo após entrar no ponto de colisão. Então, você tem o pixel, que é o detector mais próximo do sistema e o tracker, que vão compor esse sistema de trajetografia. você em torno dele vai ter aqui em verde um calorímetro eletromagnético, que vai medir as partículas oriundas da interação eletromagnética, fótons e elétrons. Em seguida, você tem em amarelo um calorímetro radônico, certo? Que vai medir as partículas oriundas decaídas da força forte, pios e caos. e depois você vai ter um magnético sobre o condutor aqui em cinza, ok? Em seguida, que vai gerar um campo magnético de em torno de quatro tesla, porque você tem mions de alto momento transverso, é isso que a gente quer medir. A física na escala de tera eletrovolte. Em seguida, você vai ter um ioke para fazer o retorno desse campo magnético que está representado em vermelho aqui, e o sistema de mions que está instalado junto com o ioke, tá? Ele tem 15 metros de comprimento, 21, desculpa, 15 metros de diâmetro, 21,6 metros de comprimento, tá? E pesa 14 mil toneladas, ok? E ele está instalado como todos os outros experimentos, vou voltar um slide aqui, ele está instalado numa caverna, como todos os outros experimentos, a 100 metros de profundidade, tá? Para quem nunca viu o CERN, essa aqui é somente uma representação, dou uma foto aérea, aqui do lado, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, é o aeroporto de Geneve, na Suíça, e os experimentos ficam exatamente na fronteira entre a França e a Suíça, Seguindo aqui, falar um pouco da colaboração CMS, então a colaboração CMS hoje, ela é composta de mais de 5 mil membros, tem cerca de 2 mil pesquisadores, que aí chama PI de Física, é cerca de mil estudantes, desoutorado, em 55 países e 230 institutos, tá? Aqui está representada a foto, em azul, o lugar no mundo onde o CMS tem institutos ou universidades colaborando. Essa foto aqui, só para mostrar, anualmente, antes da COVID, a gente fazia uma festa duas vezes por ano, reunindo a colaboração, então essa aqui é uma foto, eu devo estar em algum lugar por aqui, tá? Aqui, no slide 29, tá? Eu queria levar a atenção de vocês para a respeito do, como que, que planos tem para o LHC, então o que acontece, quando o LHC começou a operar em 2008, depois teve problemas e só começou realmente a operar início de 2011, tá? 2011, ele começou a operar o LHC a fazer colisões, estou falando de colisões próton, próton, a energia de 7 teves, e essa energia foi subindo até 8. Isso a gente chama do primeiro ano de tomada de dados do experimento, que é o RAM 1, em torno de 30 inversos de dados foram coletados durante esse período. Nessas caixinhas, perdão, nessas caixinhas, então, após cada período de tomada de dados, a gente tem paradas técnicas de manutenção do experimento para fazer upgrades e manutenção, tá? Em seguida, ele depois teve um segundo período de tomada de dados entre 2015 e 2009, que se chama o RAM 2, a segunda tomada de dados do experimento, onde ele acumulou, você vê que acumulou muito mais luminosidade inteleada do que no primeiro RAM, em torno de 150 inversos dentro do barro. Esses são os dados que foram coletados antes da parada técnica, em 2018. Em 2019, ele está, entre 2019 e 2020, ele está no que a gente chama de LS2, LS é long shut, long shut down, então, você tem paradas técnicas ao longo do tempo, e aí, com a questão da COVID, isso foi estendido um pouco mais até meados de 2022, então, ele está parado com manutenção a qual se tem a expectativa de a partir do ano que vem, desculpa, a partir de 2022, se a minha memória não flagra é março, mas eu não posso estar errado, a gente vai fazer, coletar em torno de 300 inversos Fentobar, tá? E aí, o plano máximo do RHC é ir até o ambiente de alta luminosidade do RHC, que depois da terceira parada técnica, ele vai direto onde a energia, a luminosidade vai em torno de 3 mil inversos Fentobar, tá? A energia está em torno de constante, em torno de 13 teraeletrovolts, tá? A colisão dos prótons na energia do centro de massa, ok? E aí, depois do RAM 4, ele não para mais até 2040, quando é o final do RHC, tá? Então, durante as paradas técnicas, o experimento sobe manutenção de rotina e também manutenção de melhorias para ampliar o programa de física dele. Então, aqui, durante o LS2, que é esse período que, voltando aqui, desculpa, começou aqui em 2019, início de 2019, que os dados, a última tomada de dados foi final de 2018, Então, aqui eu mostro nesse slide quais foram os melhoramentos em diferentes subdetetores durante que está sendo feita a manutenção durante a parada técnica, tá? Isso é importante porque não só a manutenção de rotina, mas também para abrir o programa de física para outros tópicos, tá? Então, os físicos experimentais de colisões, eles estão envolvidos não só na análise dos dados, mas também com a manutenção do experimento como um todo, tá? Aqui eu só queria mostrar que é exatamente isso, o, 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 volto a essa figura de novo, mostrar aqui na segunda parada técnica, que é na terceira, que é o LS3, é os preparativos para o upgrade para que o, o, o experimento possa operar no que eles chamam de High Luminosity L1C, onde a luminosidade você vê que vai aumentar quase um fator aí entre nominalmente de 5 e 7, é o que se espera, tá? E lá você tem uma série de outros melhoramentos que vão permitir que, não, outros, diversos novos tópicos de física possam ser explorados. No caso da, da, da física de sabores pesados do LAC, é bom, no caso, desculpa, do, no, no experimento CMS específico, é um tipo de física onde você faz medidas prioritariamente, não quer dizer que é mandatório, mas prioritariamente usando estados finais de réptons, tá? Então, o calorímetro eletromagnético, calorímetro radrônico, sistema de traitografia, precisa de melhorias pra poder, não só fazer medidas mais precisas, mas também pra buscar nova física nesse sentido, tá? E, existe um desafio muito grande, na, quando a física do, a física de sabores pesados, ela nasce, lá em 99, ela só nasce porque os experimentos de colisões eletropósitos, tipo o Belly e outros, eles desenvolveram, eles desenvolveram um sistema de traitografia que você poderia identificar exatamente o verso e de onde a produção do seu decaimento estava acontecendo. Então, ao você desenvolver isso e também desenvolver detetores que possam fazer separação das partículas, separação que identificar muito bem pions e caons, você abre a física de sabores pesados, estou falando em 99. e isso é necessário até hoje. O próprio SEMS tenta ter agora um detetor de timing para determinar o tempo de voo das partículas para fazer um pouco melhor a separação desse tipo de decaimento e, com certeza, tem impacto na física de sabores pesados. Entendeu? Vou falar um pouquinho dos resultados. Se eu estiver indo muito rápido, eu até pedi para perguntar aí no final, mas se alguém quiser perguntar se eu estiver indo muito rápido, pode perguntar. Estão me ouvindo? Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Claro, vamos lá. Vamos lá. Ah, pode fazer uma pergunta? Claro. A minha pergunta é sobre uma coisa que o senhor falou lá atrás sobre os parâmetros de flavors. Tá, vou voltar lá. Não precisa voltar lá não, senão vai... É muito distante, eu acho. Não, eu volto lá. Ah, então tá, agradeço. Não, a gente apanha junto. Você lembra? Aqui, né? É, nesse aí. Deve ser aqui. Exatamente aí. A minha pergunta é sobre como é que trabalhando em flavor ou em physics, você faz essa... Como é que funciona o trabalho nesse espaço de parâmetros? Porque o senhor comentou sobre a física que envolve isso, e os problemas associados, mas eu tô tentando imaginar como é que a gente... Porque a gente tem a parte fenomenológica, que a gente precisa reproduzir os observáveis que a gente já conhece. E daí, esses daqui a gente conhece basicamente, pelo menos a partir do Stonewall. E aí, eu queria saber o que é feito aqui exatamente que a gente consegue obter física nova. Na verdade, eu ia explicar nos resultados que estão lá na frente. Eu vou explicar isso. Então tá ótimo. Mas basicamente o que você pode fazer é... Vamos tentar aqui. Vou tentar ajudar um pouco enquanto eu não chego lá. Mas a sua pergunta é muito boa. obrigado. O que você pode fazer é que você tem... Você, em física, esse abuso pesado, você tem dois tipos de estratégia pra realizar uma medida. Sem medidas diretas que você vai fazer, certo? Onde você... O seu decaimento... O seu detetor de partículas, ele só mede... O detetor de partículas, ele só mede poucas coisas, por incrível que pareça. Ele só mede miões, elétrons, fótons, ou jatos de partículas. Certo? Ou pode identificar piões e causas, ele pode medir. Basicamente é isso que o seu detetor faz. Se você tem um decaimento de sabor pesado tipo BS mumu, BS em dois milhos, de cargas opostas, é uma medida direta. Certo? E aí você consegue tirar aquela medida e extrair os parâmetros que você quer. agora, muitas vezes, dependendo do canal que você estuda, você não consegue fazer uma medida direta daquele decaimento. Você precisa fazer alguma medida indireta. Você mede subprodutos e aí você, com o resultado dos parâmetros, você faz arranjo. Mas eu vou mostrar um resultado aqui na frente do que o CMS mediu de violação de CP que eu acredito que possa esclarecer para você. Pode ser? com certeza. Tess, você tinha uma pergunta que quer fazer agora? Sim, professor. É que quando o senhor mostrou aquele slide da linha do tempo do funcionamento do AHC, eu fiquei pensando, bom, isso é obviamente um projeto a longuíssimo prazo, né? a gente tem previsão aí de funcionamento até 2040. Isso. E existem os upgrades agendados e tudo. Mas no meio tempo a tecnologia vai evoluindo, né? E a minha pergunta é isso, como é que acontece a inserção de nova tecnologia que, sei lá, não é esperada no tempo que você projetou o experimento, se isso acontece? Ah, surgiu uma coisa nova que a gente poderia tentar melhorar o detector com essa nova tecnologia. Isso acontece? Isso acontece, mas é um processo um pouco mais lento do que a gente consegue imaginar. Por exemplo, na parte final da minha apresentação hoje, eu vou falar um pouco dos planos que o CERN tem para o novo acelerador de partículas, que é o Filter Circular Collider. Então, o que acontece? Filter Circular Collider e você vai começar a pensar em 2035. Certo? Então, o que eles estão fazendo? Na verdade, o pensamento é diferente. Quando você vai construir um detector, qualquer experimento de partículas, pode ser de artes partículas ou colisóis, a primeira pergunta que você faz é o que você quer medir? Quais são os estados finais que eu gosto de chamar de bichos? os estados finais que você quer mensurar? Será que eu falo num jargão do próprio meu? O que você quer medir? Em que escala de energia você quer medir? Você quer medir em que escala de energia de limpar qual é o momento transverso dessas partículas? Certo? Em que região de geométrica eles vão estar colocados? Com esses parâmetros na mão aí o cientista olha para a tecnologia e diz assim eu posso construir uma câmara de míos que possa medir míos com um momento transverso a partir de um de um tera eletrovolt? Quer dizer, estão pensando que antes do LHC eu quero dizer não, para isso preciso desenvolver o que na tecnologia? Preciso construir desenvolver então os detetores são empurrados pela física entendeu? Outra pergunta que se faz é assim qualquer estágio qualquer processo físico que nós vamos medir a gente tenta imaginar nesse cenário de energia de centro de massa quantas partículas você precisa ter para medir um evento muito raro então por exemplo tem decaimentos que você precisa de uma quantidade enorme de luminosidade para ter pouquíssimos eventos por exemplo antes do LHC ser pensado o experimento LEP que é o eletron posenum collider do CERN ele tem uma lenda que ele tinha a possibilidade de fazer a primeira medida do Higgs e acho que esse eu não entendi nada em quatro leptons que é o canal mais claro dele então o Higgs decaindo em dois estes que caem em quatro leptons eu acho que é esse aí o que acontece era o seguinte você tinha que botar a máquina que era uma máquina antiga que já estava operando há muitos anos para trabalhar num regime que ela não foi pensada e aí o que fizeram olha só a gente tinha que tomar uma decisão ou a gente deixa a máquina ligada mais uns anos e atrasa o programa do RHC ou a gente fecha essa máquina e constrói o RHC e medimos porque todos os hints que eu já tinha de física ele indicava que eu tinha que olhar eu só precisava de detetores mais rápidos uma resposta maior certo eu precisava de uma quantidade de dados gigante então para cada colisão de prótons que você tem a cada 25 nanosegundos eu não vou lembrar esse número de cabeça mas a cada colisão você tem em torno da mesma quantidade de informação de 40 mil ligações telefônicas é da ordem não vou lembrar exatamente o mesmo número então o que acontece você precisa tem uma pergunta que eu vou responder mas aí o que acontece o que acontece nesse sentido é que você precisa preparar todo o esquema para tentar preparar fazer toda a preparação então é a física é a física que você quer buscar que empurra a tecnologia essa é a grande questão então por exemplo tecnologias que estão sendo desenvolvidas hoje elas não vão ser usadas para o LAC porque você tem que passar por vários testes de conceito para conseguir acessá-las mas você com certeza vai usar no FCC entendeu então é nesse sentido então para você desenvolver qualquer experimento para ser um experimento de raios cósmicos a gente vai botar numa mesa aqui e medir você tem que fazer o design dele todo tem que saber exatamente como que ele vai se comportar entendeu então um trabalho para você pensar qualquer coisa realmente para você desenvolver física com uma precisão tão grande como os experimentos da RH se entregam você tem que ter uma coisa muito importante para o planejamento entendeu não sei se eu respondi a pergunta mas sim sim respondeu sim alguém fez uma pergunta aí no chat mas eu não consegui ler deixa eu ver eu posso ler aqui eu agradeço você tem acesso ao chat mas não eu acho que ah não tem sim eu tenho sim peraí deixa eu clicar aqui quando ah sim quando eu falo do final do RHC com certeza o CERN vai continuar com outros projetos eu vou chegar lá eu vou falar isso mais a frente só mais um pouquinho tá bom tá então vamos seguir aqui então é então vou falar dos principais resultados de física eu já sinto eu não esqueci a sua pergunta não vou voltar nela tá então o que acontece os principais resultados de física que eu só comentar com vocês eu vou empreender ao experimento CMS aqui nesse pequeno desenho vocês tem uma representação gráfica de um evento real que tem fótons representados em verde tem os traços das partículas da colisão no sistema de teatografia e tem um mion aqui passando no sistema de mions tá você vê até a representação do tubo do feixe aqui ó tá eu não sei que evento é esse eu deveria ter olhado mas eu esqueci o que eu quero também comentar com vocês aqui no slide 35 é que desde o dia 19 desse mês que passou agora junho o CMS já publicou mil papers tá então aqui tem um gráfico onde representa diferentes papers para diferentes tópicos de física então esses são os principais tópicos de física cobertos pelo CMS tá ainda tem a parte de performance de detetores então esse gráfico representa ao longo dos anos tá a quantidade de papers então nós já chegamos a desde a desde a meada do mês passado a mil papers publicados tá então para você conseguir uma quantidade de papers dessas publicados com qualidade é é um trabalho bem pesado então aquelas cinco mil pessoas que estão ali todos são importantes para que esses papers saiam para que o analista possa ter um resultado de qualquer tópico de física tem que ter alguém que cuide do detetor que calibre o detetor que cheque a saúde dele tudo isso é bastante importante isso tá vale só ressaltar que a partir dos últimos tempos o CMS o CMS também tem feito papers para revistas sobre como é que é isso em português é machine learning aprendizado de máquina são técnicas que a gente já usa há muito tempo da pílipartículas mas com a complexibilidade das análises você cada vez mais precisa entender como criar técnicas específicas ou usar técnicas da indústria para melhorar as análises de física tá eu vou agora para a parte dos resultados de física eu fiz uma lista de alguns fiz um popurri aqui de alguns então aqui a gente tem um resultado que foi a primeira observação desse canal do BS0 caindo no no X 380 72 fi tá então é um tipo de decaimento para decaimento para rados B mas é importante para entender a natureza desse tipo de estado aqui não tinha se observado antes tá então esse cara ele cai decai 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 dois milions de cargas opostas e dois pions tá e o que que a gente faz aqui a gente mediu a razão desse canal dessa razão de ramificação desse canal aqui em relação a um outro canal se você olhar essa essa medida tem uma uma medida experimental estatística e sistemática bem pequena aqui tá a representação dos gráficos dos dois canais o o o o o o o o o x o x 8 7 2 fi aqui tem dados experimentais em pontos expositos com barra de erro e os ajustes puxar um pouquinho senão que eu não consegui isso e diferentes funções de ajustes para cada um deles tá então o que acontece essa medida ela é bem similar do BS 0 certo e foi publicada agora é num tá num PRL foi permitido agora para o physical review letra então quer dizer tentando responder um pouco a pergunta do Jacinto então as medidas experimentais que a gente faz elas a ideia em linhas super gerais é fazer medidas cada vez mais precisas e tentar exatamente com maior precisão numa outra escala de energia poder é colocar vamos dizer assim novos bloquinhos para cada um desses decaimentos entendeu outra medida que também nós fizemos é é a medida do BC mais no nível 2S para o BC mais estrela tá a gente mediu a razão da razão de choque desses dois processos com toda a tomada de dados do RAM 2 do CMS quer dizer em torno de 150 inverso cento bar e aqui você tem a razão para cada um desses canais ok para o BCC mais e o estrela tá e a razão entre esses dois caras tá e esses dois gráficos aqui é só os gráficos da razão de cada um desses aqui tá aqui tá com a razão por mais estrela e o mais tá aqui e aí tem aqui por BC mais o BC mais estrela aqui desculpa aqui é por é é a razão em função do momento transverso do BC mais e aqui a rapidez absoluta lembrando que é isso aqui tá aqui a gente tem uma outra medida que é a medida de violação de carga paridade numa das fases tá que é a fase S desse decaimento específico BS de outra PC KK tá então ela já tinha sido feita no na primeira tomada de dados CMS o experimento ATL do experimento CMS já tinha feito a medida é o que representa esse gráfico aqui da fase S dessa violação de CP tá deixa eu avançar um pouquinho aqui rápido pra explicar pro Jacinto aqui tá no meu backup slides é Jacinto foi uma pergunta importante aqui então é o que você tem desse cara é que você tem essa fase S é a interferência que você tem entre o B é 0S tá e o barra eu desculpa vou começar de novo BS0 BS0 barra e você tem uma interferência entre esses dois caras aqui dado por esse diagrama de bloco aqui tá desse e o que acontece é que esse seria um canal importante pra algum tipo de nova física tá o que você vê vou avançar mais um é que você tem próton próton tá então você tem o BS aqui certo e você tem um mixing aqui entre ele e o bar tá e esse lado aqui vai cair em dois mil de carga oposta e dois carros de carga oposta tá então é medir essa fase que você tem aqui tá então o que acontece não é uma medida direta de carga paridade é somente a fase certo mas é interessante que o CMS conseguiu contribuir também pra essa medida tá e agora vai fazer uma medida combinada dos dois vou voltar aqui rapidinho tá tá ok aqui eu esqueci de comentar então você vê aqui no BC mais você vê exatamente aqui tem a massa invariante do BC mais do BC estrela pro BC mais tá aqui então você vê aqui representado aqui em violeta o seu sinal com seus pontos experimentais e aqui tá o teu fundo tá combinatório então opa ai peraí desculpa fiz uma beijinha vamos aqui vamos lá aí bem então basicamente é é eu tinha parado aqui acho que daqui eu já falei o que eu queria tá então vamos lá eu vou falando entrando na parte final da minha apresentação falando um pouco das da participação do grupo da universidade que eu trabalho universidade do estado do Rio de Janeiro dentro do experimento CMS então o experimento CMS ele tem três grandes instituições que trabalham no experimento então você tem é a universidade do estado do Rio de Janeiro onde eu trabalho o CBPF e a Unesp tá universidade do estado do paulista na UERJ a gente tem várias outras instituições menores trabalham junto com a gente com a federal do Rio Grande do Sul a universidade de Campinas e a federal de Mato Grosso do Sul tá então eu vou me falar um pouco das atividades que nós temos aqui trabalhado tá hoje a gente esses três grupos acho que totalizam 35 físicos 10 de engenheiros e 10 estudantes mas esse valor já deve ter mudado um pouco eu não atualizei isso então eu vou falar um pouco da UERJ quem nunca esteve no Rio de Janeiro então a UERJ é a maior universidade do estado do Rio de Janeiro ela tem vários campos um deles tá aqui representado por esses prédios aqui fica do lado do estádio do Maia Canã que vocês devem conhecer tá então tá aqui o estádio do Maia Canã e a UERJ então é uma universidade que tem em torno de 30 mil alunos 2 mil professores e 6 mil funcionários com 40 cursos de graduação e 92 cursos de pós-graduação e desses 92 54 são de mestrado 38 são de doutorado o Instituto de Física da UERJ onde eu trabalho ele foi fundado em 66 e em torno tem 400 alunos 77 professores e 26 funcionários e o grupo de Física e Alta Energia ele tem 19 membros 4 pesquisadores associados quer dizer, o que é pós-docs 2 professores titulares e 14 estudantes de pós-graduação e 5 de graduação com a gente tá de onde vem a nossa história? a nossa história vem que a gente o grupo originariamente trabalhou no experimento D0 que foi responsável pela descoberta do Quarktop então o grupo da UERJ tá envolvido fortemente com isso então o grupo desenvolveu um detetor frontal de partículas que foi instalado no detetor D0 chamado FPD tá nos anos 2000 e aqui uma foto da colaboração vocês podem ver a bandeira do Brasil aqui ao fundo tá essa é a foto do nosso grupo tá com nossos estudantes pós-docs e todos e vou falar um pouquinho do que a gente tem trabalhado lá no experimento lá no CMS os tópicos de física que a gente está envolvido então basicamente a gente tem trabalhado com as físicas dos sabores pesados trabalhando com decaimentos raros de bósons vetoriais W W, Higgs e o boson Z em estados finais de sabores pesados e física do quark-char e a gente também tem pessoas já envolvidas em física do Higgs SUS e física frontal também e a gente também tem gente nós todos trabalhamos em desenvolvimento de detetores nos upgrades de um dos subdetetores de OMI do CMS que é o RPC e também envolvidos no PPS que eu vou explicar mais à frente e também temos uma parte ligada à computação então vou falar só um pouquinho da física de sabores pesados que a gente faz hoje então um dos trabalhos que a gente faz é é a medida de decaimento de um Higgs ou de um Z decaindo num num no UPS mais um fóton tá esse tipo de análise pode ser ele é benchmarking para é acupamento de Ukawa tá essas são as medidas é preditas em 2018 então você tem um gráfico aqui é da a quantidade de acupamento pelas partículas que você tem aqui esse é só com o RAM 1 então a nossa ideia é tentar fazer essa medida toda com o RAM 2 do CMS e poder incluir algum pontinho aqui dentro tá nós temos um consórcio com a Unicamp e a Universidade do Estado do Amazonas na parte de física do Charme a gente tem é um consórcio feito entre nós é o ERG o DESE que é o que é o laboratório de física de partículas na Alemanha em Hamburgo e o laboratório de física de partículas em Portugal tá trabalhando diretamente em física do Charme e temos também uns estudos que começaram de violação de CP nesses decaimentos de estar mais ou menos D0 de mais de menos ou D0 de caindo em Caxote Caxote na Universidade Federal do Mato Grosso nessa parte de física do Charme que a gente estuda é tentar entender para certos tipos de decaimento do tipo decaimento do tipo Meson mais Charme mais um Open Charme ou Double Charme tá aqui a lista das medidas feitas pelo LHC tá onde a gente tá tentando reproduzir essas medidas porque elas são provenientes de Double Parton Scattering o Double Parton Scattering é um processo que você em Proton Proton troca tem essa dupla troca de Partons aqui e o que acontece é que com o aumento da seção de choque desculpa com o aumento da energia de centro de massa esse Double Parton Scattering se subpõe a um Single Parton Scattering então o que a gente quer é tentar reproduzir essa medida feita pelo LHC que tá aqui do lado no ambiente do CMS aí você vai perguntar mas qual é a vantagem eu vou explicar mais à frente tá é falar um pouco do que a gente tem trabalhado com detetores então a gente tá trabalhando com o upgrade de um dos subdetetores do sistema em Minho que se chama o RPC que é o detetor responsável por fazer opa perdão fazer o trigger dos Minho em todo o sistema então o grupo da UERJ a gente tá envolvido nesse upgrade fase 2 que acaba em 2023 se a memória não falha e a gente tem vai existir novas mudanças no sistema o RPC é um tipo de detetor é gás onde todo o gás dele vai ser trocado com um gás ecologicamente correto todo o sistema de eletrônica dele vai ser substituído com o sistema de eletrônica mais rápido e novas câmaras de Minho você está lá numa região mais frontal esse gráfico aqui é um gráfico da distância do raio do CMS pela distância em Z imaginando assim você tem um anel do RHC onde o tubo do feixe é o Z a um pra cima é o Y e pra dentro do anel é o X então o R que é o raio é nada mais ou menos uma relação entre X e Y é desculpa é X e Y do RHC então aí numa região mais frontal onde a pseudo rapidez é muito alta nós estamos trabalhando em instalação de novas câmaras pra poder medir esse tipo de física que aqui não era tão bem colocado tá outro projeto que nós temos é o Proton Precise Spectrometer que é um detetor que a gente chama de um detetor fora do detetor central do CMS que é um detetor que mede os prótons espagados em colisões em colisões você tem o teu Proton Proton após a colisão eles podem trocar dois fótons aqui virtuais e um jato T2000 no detetor central mas você tem um Proton espagado aqui que continua intacto após a colisão a ideia é botar detetores eles já existem instalados até 230 entre 230 entre 233 e 212 metros do ponto de interação vamos dizer mais ou menos aqui para medir esses prótons com precisão sem detetores de trajetografia e detetores de tempo porque esse é um tipo de topologia que o CMS não consegue medir porque os prótons quando após a colisão eles vão numa região tão baixa que o detetor não tem cobertura e aí você tem que medir e lembrando que esse esquema aqui é só de um lado o CMS mas tem o igual do outro na parte de computação a gente tem um sistema de computação um cluster computacional ligado aos prêmios do CMS responsável para gerar eventos de monte de carro e processar dados para a gente e aí também tem uma sala de controle onde ficam nossos técnicos e os estudantes também podem trabalhar aqui aqui uma foto anualmente quando não tem covid o CMS faz uma semana do experimento fora do CERN e essa aconteceu em 2017 a gente estava na organização essa foi feita no museu da manhã desculpa no MAR no museu de ar do Rio de Janeiro e essa é a foto da colaboração tinha mais de 100 pessoas participando outra atividade que a gente faz também é que o desde 93 a gente organiza uma escola internacional de fisica e alta energias com várias sessões onde uma delas é sempre a professora de ensino médio e as outras sessões são para tecnologias associadas ou para física dura em 2018 a gente fez uma específica para raiva e fuego e partículas pesadas foi na Bahia aqui está a foto que a gente fez na Universidade Federal da Bahia em 2018 foi muito legal foram duas semanas bem produtivas lá saíram em vários jornais da Bahia agora eu vou chegar um pouco na pergunta vou chegar um pouco na pergunta que me fizeram aí sobre o futuro do RHC falar um pouco sobre isso então quer dizer por exemplo agora em janeiro de 2020 é o experimento o RHCB tá ele publicou um teste de lepton universality universidade leptônica aqui de um lambda b decaindo num próton k menos lepton mais lepton menos eu acredito que vocês sabem a lepton universality é a ideia em que não há não há troca da carga dos leptons eles são os mesmos então isso é um objeto de estudo eu vou falar um pouco mais na frente então o RHCB tem essa medida eu não sei se os outros experimentos vão conseguir fazer tá algumas eu vou falar um pouco sobre o lepton for o universal então existe alguns tópicos não só o RHCB mas os outros experimentos do RHC tentam fazer medidas tá então você tem esses tipos de decaimento do tipo charme pinguis que são desde decair lambidas também decaindo tá vocês tem decaimentos raros como esse aqui que eu vou comentar um pouco sobre B decaindo em D mais um neutrino e um lepton pode ser um um ou um tal tá ou decaimento do tipo desse tipo aqui tá fechado outros que você pode ter são decaimentos de violação do sabor do lepton flavor violation onde não tem conservação do 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 sabor do lepton então você tem medidas do tipo B decair o meson B decaindo em eletromion ou D0 decaindo em eletromion ou decaimento como esse aqui que cai em 3 mions tá esse aqui especificamente que é o a razão do de estar é com sabor do do tal pelo do mínimo é existe previsões teóricas certo então você tem aqui o ponto de interação do T decaimento B aqui decaindo em demais de estar demais decaindo aqui decaindo aí nesse estado de finais aqui tá é o interessante a gente comentar que o HCB tem um resultado já desde 2015 mas o CMS e o Atlas também estão tentando reproduzir esse esse mesma medida tá em física experimentar é bom lembrar que a gente precisa que tenha mais de um experimento que faça uma medida senão a gente fica sem saber se realmente isso é consistente ou não então o experimento que se não faz aquela medida é um pouco preocupante vale comentar você pode estar se perguntando porque todos esses todos esses experimentos fazem medidas de sabores pesados se você fizer um gráfico momento transverso pela rapidez você vai observar que o HCB tem uma cobertura de pseudo rapidez aqui entre 2 e 4,5 entendeu e aí e aí o que que acontece é você ver aqui é o experimento o Atlas ele tem uma cobertura entre o que entre 2 até 2 o Alice tem uma cobertura entre meio e meio tá e o CMS atualmente antes dos upgrades ele tinha a mesma cobertura do Atlas depois do agora do segundo upgrade ele vai ter uma cobertura um pouquinho maior tá aqui entre 2,5 2,5 tá então o que que acontece são medidas complementares no espaço e fase diferente do que o HCB mede então por isso que é importante que os experimentos possam reproduzir medidas nem sempre pode não ser possível mas o ideal é que você consiga tá tem essa quantidade de medidas de lepton flavor universal de level flavor valuation do HCB que a grande maioria delas pode ser reproduzida nos demais experimentos do 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 principalmente Atlas e CMS então tem todos esses caras aqui que podem fazer medidas talvez até melhores ou complementares nesse sentido então, com o upgrade para alta luminosidade do AHC a ideia no CMS é que você tem uma cobertura ainda maior entre 4 e menos 4 certo? porque você vai ter mais detetores frontais de trajetografia e você vai poder fazer medidas num espaço de fase que nunca foram feitas tem alguma pergunta até aí? eu acho que eu vi alguma coisa no chat acho que não alguém tem alguma pergunta a mais? para eu poder voltar aqui, alguma coisa? se não eu posso fazer uma pergunta? então aproveitar a deixa qual o maior benefício de você ter uma colisão entre íons pesados ao invés de colisão entre prótons? pergunta, Antônio a pergunta é boa eu não botei nenhum resultado de íons pesados aqui porque não deu tempo mas eu vou responder imagina o seguinte o que acontece com íons pesados é que primeiro antes de eu responder eu não sou um especialista em íons pesados então eu vou falar o que eu sei então a física de íons pesados você tenta fazer medidas exatamente porque durante a colisão de íons pesados quando você colide um próton com o outro certo? você tem ali uma colisão pontual certo? que você no acelerador você colide pacote de prótons estão corrigindo quando você tem íons pesados você está corrigindo nesse caso do RHC chumbo-chumbo então são íons batendo com os outros então a multiplicidade de partículas durante a colisão é muito maior o que você acredita é que as colisões de íons pesados vão permitir que você veja efeitos coletivos certo? de momentos após o Big Bang que você não vê numa colisão próton-próton tá? então você é é o que acontece é que você é vê o estado de quark gluom plasma tá? que é um estado que se acredita que numa escala de energia um pouco maior é durante a colisão do a colisão é desculpa durante o Big Bang conforme foi se esfriando o universo você observaria isso então você reproduz esse efeito de esse efeito quark gluom plasma com colisões de íons pesados tá? aí o que acontece? você tem uma multiplicidade tão grande de partículas que você vê efeitos coletivos porque o quark gluom plasma como eu vi a plasma é o quinto estado da matéria né? então você vê efeitos até coletivos hidrodinâmicos nesse sentido tá? então é é o que eu é o que eu sei pra te dizer sobre isso eu não sou um especialista de íons pesados muito obrigado por isso tem mais alguma pergunta? é eu tenho uma pergunta pessoal aproveitando a deixa da pergunta de Antônio é pra você fazer essa colisão de íons pesados é você usa a mesma configuração de como eu quero dizer de aceleração que você usa pra acelerar os prótons não 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 você tem que mudar alguma coisa na verdade a energia de centro de massa né? é bem menor bem mais baixa ok? mas como você tá colidindo um troço coletivo que é um um íon com outro a multiplicidade de partículas é muito grande entendeu? então assim você tem agora vamos explicar um pouco melhor como você fala com configuração é importante salientar que é o seguinte quando o RHC foi pensado lá nos primórdios do RHC somente o experimento Alice ia fazer íons pesados ok? conforme a tecnologia foi conforme as pessoas foram vendo que era possível realizar íons pesados então hoje os quatro experimentos fazem íons pesados até o RHC faz medidas de íons pesados como é que é feito isso? num ano normal com tomada de dados lembrando aquele gráfico que eu mostrei pra vocês no ano das tomadas o RAM 1 o RAM 2 o que acontece é assim no final de cada ano o ano começa você tem a colisão de próton próton então aquele gráfico que eu mostrei das luminosidades tá? ele ele por exemplo a luminosidade do RAM 2 é em torno de 150 versus fentobard mas no final do cada ano alguns meses do ano são separados pra ter colisão só de íons pesados aí o acelerador é totalmente reconfigurado tem uns dias das tomadas tanto que a luminosidade você pega um paper experimental do CMS de íons pesados você buscar na internet rápido você vai ver que a luminosidade dela no RAM 2 é totalmente diferente da luminosidade que eu te falei de próton próton porque o tempo de tomada de dados é diferente é poucas semanas e a energia de centro de massa é diferente também durante as colisões de íons pesados o que eles fazem é colisão íon íon colisão íon próton eles fazem também uma colisão também com alguns elementos químicos tipo xenon se a minha memória não falha mas não é muito claro pra mim porque que eles usam isso o que eu posso dizer é que o detetor também é configurado diferente então quando acaba o período de tomada de dados dos prótons os detetores são totalmente reconfigurados os seus limiares de operação pra trabalhar com íons pesados entendeu então tem isso agora o interessante eu que estou nisso desde 2007 porque quando eu era estudante só falava íons pesados para o Alice quando eu comecei a estudar e logo após os outros experimentos acho que o último que começa a fazer íons pesados é o HSB entendeu e toda a tecnologia consegue fazer hoje em dia quando eu era estudante eu fiz essa pergunta algumas vezes pra algumas escolas que eu participei ah mas qual é quando começou a pipocar que o CMS ia fazer íons pesados eu perguntei pra uma pessoa do Alice qual é o que o Alice faz que o CMS não vai fazer a pessoa nunca ninguém me respondia muito claramente só dizia isso ah um detetor indicado pra íons pesados hoje em dia se você pega o plano de física do Atlas do CMS do HSB ele praticamente cobre quase que toda a física do Alice entendeu então se você se perguntar pra vocês convidar alguém do Alice pra falar talvez ele saiba dizer com mais detalhes mas o que eu sei é que são poucas as medidas de física que os outros três experimentos não conseguem fazer então assim hoje em dia o que acontece voltando só essa figurinha aqui do Jorge 70 é que com a entrada deles treino no jogo como esse gráfico também ajuda a mostrar isso como o Alice só tem uma cobertura entre meio e meio aqui no centro os outros caras entrando pra heavy arms eles conseguem fazer uma tipo de física totalmente nova a física de sabores pesados a física de charme a física de beauty de íons pesados publica uma coisinha de papers inéditos gigantes enquanto na colisão próton-próton a gente faz medidas de precisão eles publicam papers novos a toda hora porque nunca foi feito naquela escala de energia nem naquela região cinemática onde o espaço de fadas não era nem conhecido entendeu então pegando porcarona na pergunta do Antônio é uma física totalmente nova é pouco difícil porque o a QCD ali dentro ela é muito quer dizer você tem uma multiplicidade de partículas muito grande ali entendeu diferente de colisões próton-próton ou colisões eletron-próton que você não tem que aqui você tem medidas limpas entendeu então tem eu acredito que eu não diria que física nova mas eu acredito que muita coisa que a gente não sabe ou não entende direito essa física de diões pesadas vai mostrar é o que eu ponho a dizer sobre isso é interessante saber até hoje eu pensei que só você fazia experimento pesado aí falando um pouco do que me perguntaram o que vai acontecer depois do RHC então o que acontece agora dia 19 de junho vocês podem ir atrás disso na internet foi publicado que a estratégia europeia de física de partículas foi feito um update dessa estratégia esse é um documento interessante acho que todos todos nós que queremos trabalhar com física de partículas ou atopartículas isso é uma opinião muito pessoal que eu tenho devem pegar esse documento e ler esse documento é um documento muito denso é um é uma bíblia e foi feito um update de mais dez páginas mas eu eu sempre digo que vale a pena ler porque é um documento de que guia a física que a Europa está fazendo esses grandes colisões e é muito bem muito bem escrito não só tem teóricos experimentais juntos então é muito bom pra gente encontrar caminhos de física experimental que a gente quer trabalhar tá então esse documento eu acho que esse documento é de 2008 se a minha memória não falo 2010 e aí ele sofreu um update na verdade é antes do RHC ele foi sofrendo updates e o último update foi esse aqui em junho de 19 desse ano e até saiu na grande mídia dizendo que o CERN aprova o trabalho do FCC mas a dia de decisão final a dia de decisão final porque é muito caro o problema é que ele vai pagar a conta então eu não sei se vocês sabem o que é o FCC o FCC é o projeto da Europa de Future Circular Collider eu vou falar um pouquinho em detalhes então a ideia é a seguinte este aqui é a mesma foto que eu mostrei antes com os experimentos do RHC então aqui está o anel do RHC que tem 27 quilômetros de circunferência onde os quatro experimentos do RHC estão instalados ok a ideia qual é a ideia é que perto de 2035 tem vários eu vou eu vou dar em linhas gerais o que eu sei a ideia é que perto de 2040 alguns anos antes 35 32 isso está variando tem várias pessoas aprendem esses números mas alguns anos antes eles vão começar a construir vão começar a cavar o novo túnel que vai levar oito anos e que ele vai ter 100 km de circunferência e que esse anel vai ser conectado ou o anel conhecido hoje por nós como anel do RHC então o anel do RHC vai virar um anel secundário que vai gerar colisões deixa eu ver em torno deixa eu abrir aqui eu acho se a minha memória não falha é em torno de uma energia de centro de massa de 100 tera eletrovolts e para colisões de eletroampósito ele vai colidir entre 30 a 350 tá então a ideia inicial é essa a ideia inicial é que o primeiro começar com a eletroampósito que é mais fácil de construir tá acho que aqui tá melhor explicado então só pra vocês verem aqui uma visão aérea então tá aqui o anel do RHC tá e esse vai ser o anel novo que vai ser feito tá então a ideia é que ele tenha para colisões próton próton tenha 100 tera eletrovolts então aí existe várias questões aqui existe uma questão de infraestrutura que é a profundidade desse novo anel já que esse aqui tá 100 metros a quanto vai estar esse já que ele passa por debaixo do lago de Genebra que tem 300 metros de profundidade no seu ponto mais profundo a outra coisa é que com essa energia de centro de massa você tem que desenvolver o que? uma nova tecnologia de detetores nessa escala de energia você tem que pensar a física como vai ser na verdade toda a física que a gente conhece pode ser reescalada para isso certo mas você precisa de uma nova tecnologia de acelerador de partículas que está aqui nesse R&D Programmer para acelerar os prótons a essa escala de energia e eles pensam em fazer primeiro as colisões elétron pós-tron e depois só numa segunda etapa eles vão fazer as colisões próton-próton tá aqui vale ressaltar para quem quer fazer fenomenologia não sei se algum de vocês faz já fez vai fazer depois no seu background de vocês mas hoje em dia qualquer físico de partículas pode contribuir com o FCC porque eles tem simulação geradores de partículas para você fazer estudos de prospecção de física e participar das publicações deles bem eu estou indo aqui para antes de eu terminar é que eu já vou para o meu último livro alguém tem alguma pergunta sobre essa parte do FCC tá bem pessoal eu tenho uma pergunta sim professor o senhor mencionou que o FCC na fase em que ele vai colunir eletropósito a energia do centro de massa dele é de 350 gêneros deixa eu ver aqui porque eu não lembro eu sou sincero que eu não lembro de cor peraí que eu vou dar um zoom aqui é eu vou é deixa eu me lembrar aqui eu acho que é isso mesmo é de 30 a 350 gêneros ah tá de 30 porque o que eu ia perguntar é por que não fazer as colisões em 250 gêneros que é na ressonância do Higgs para ele operar como um Higgs para estudar o transcrição mas então um scan de energias isso na verdade você tem razão a sua colocação importante porque é o que eu vou responder o que eu sei existe uma eu vi uma uma palestra do Carl Rubia né prêmio Nobel de Física falando nisso que o FCC seria uma máquina de produção do bola de Higgs assim como assim como o LEP o o o o o foi uma máquina de produção de Higgs o FCC seria uma máquina de produção de Higgs tá por que que ele não faz isso é é não é só a a por que que ele não faz isso com eletropositor eu não sei te responder por que que não coloca nessa a massa do Higgs tem todos 125 gêneros então tá mais ou menos quer dizer vai produzir deve produzir Higgs com eletropositor não sei dizer eu posso estar falando uma besteira mas eu acredito que que vai ser isso mesmo o Rubio até falou isso que teria o FCC seria uma máquina de produção do bonde de Higgs por exemplo algumas pessoas comentam me perguntaram por que que ainda se faz medida depois que achou o bonde de Higgs você tem que medir todas as características do Higgs que existe pra saber se o Higgs medido é o Higgs do modelo padrão é predito pelo pelo Peter Higgs pode não ser pode ter algum acoplamento que não seja até agora parece que sim entendeu agora quando você medir todas as propriedades do Higgs né eu sou da época em que o PDG não tinha a página do Higgs agora já tem então conforme vai medindo vai colocando ali as características dele agora tem física nova de possibilidade de ter um Higgs duplamente carregado que não se achou na energia do Higgs um Higgs duplo entendeu assim a minha impressão é que depois que o Higgs acabar de operar em 2040 vão ser vocês que vão mandar lá porque eu já vou estar aposentado em 2040 eu estou de férias não eu espero eu né enfim tem muito chão aí mas é eu acredito que é isso entendeu ele já vai estar bem entendido eu não sou especialista em física do Higgs ele vai estar bem entendido e vai abrir novos caminhos tem uma pergunta aqui da Clarissa eu vou ler ela pergunta já está certa a construção do FCC não não porque ele custa ele custa alguns bilhões alguns acho que custa eu não sei qual valor de qual eu não sei deixa eu ver se aqui está dando para ler eu lembro que eu não lembro agora ele não eu não sei quanto vai custar agora de qual eu esqueci mas não está certo ainda por um motivo simples quem vai pagar a conta essa é verdade o que o que eu posso responder a Clarissa aqui a Camila né quem me perguntou foi Clarissa então posso responder a Clarissa seguinte tudo indica que sim mas tem que se começar eu estava numa palestra agora em 2019 da European Physics Society eles tiveram uma sessão longa sobre o FCC né e aí o que mais me surpreendeu que eu falo para todos é que eles estavam discutindo lá o seguinte nós precisamos criar uma nova geração de físicos de aceleradores que é o sujeito que faz física para fazer um acelerador desse funcionário operar novos engenheiros de aceleradores que pegam a física dos aceleradores e transformam na máquina que vai ser construída nós precisamos porque nessa escala de energia não tem tecnologia a física de um acelerador é uma física eletromagnetismo só que quando você move um feixe de partículas ele é um fluido hidrodinômico carregado e aí dá trabalho você fazer aquilo ali entendeu então uma formação específica específica outra coisa que os detetores você não pode esquecer que durante as coleções você produz uma quantidade de radiação gigantesca então esses upgrades que o CMS ou os experimentos do HT sofrem é porque eles sofrem dano de radiação ele tem ele tem ele tem ano pra acabar porque eles sofrem dano permanente de radiação entendeu então o que que acontece você tem que desenvolver uma nova tecnologia pra que nessa escala que eu te falei de 30 a 350 giga eletrovolts de colisões elétron pósito e 100 tera pra próton próton o nível de radiação vai ser gigante tem toda uma ciência dos materiais que tem que ser feita outro problema muito grande que nem todo mundo percebe é o seguinte se a quantidade de informação no HCG é gigante a cada colisão pra esse sujeito aqui a gente tá falando do acelerador eu não tô falando nem dos detetores quantos experimentos vão ter aqui numa apresentação que eu vi alguém disse que seriam só dois detetores eu não acredito que vão construir isso desse jeito pra ter só dois experimentos eu acho que teria muito mais mas enfim você tem que construir tudo isso você tem que criar uma expertise pra criar essa expertise você tem que investir em pessoas entendeu? e é muito importante pra vocês mais jovens é olhar pra isso que existe muita oportunidade pra vocês eu já estou com a minha carreira consolidada eu tô eu vou participar muito pouco disso quem vai participar são vocês então o que vai responder a pergunta da Clarissa eu acho que a Europa vai fazer isso eu só não sei dizer quando talvez essa ideia que o EGC pare em 2040 daqui a pouco mude mas a meu feeling diz que é é possível que a Europa faça porque a China já quer fazer o seu também eu não tô entrando aqui na a China tem um problema muito grande de física de partículas de construir seu próprio acelerador mas ele não tem know-how pra isso e tem dinheiro ele não tem know-how ainda então é um espaço e acho que várias questões que nós discutimos do modelo padrão em aberto podem ser explicadas nessa escala de energia então muitas das medidas astrofísicas que a gente tem dificuldade de conectar com a física de partículas numa escala de energia dessa podem podem ser explicadas melhor eu acredito que isso nós não estamos nem comentando aqui da física de neutrinos que eu também não sou um expert mas também tem muita gente boa trabalhando em filhos de neutrinos também pra explicar vários problemas que o modelo padrão não explica eu não sei se eu respondi a pergunta mas bem eu vou aqui pra parte final da minha apresentação eu quero dizer muito obrigado por tudo as perguntas que tiveram a ideia foi dar realmente um panorama dessa física dos sabores quantos problemas de física estão abertos nesse setor do modelo padrão certo inclusive pra nova física os resultados que o CMS tem eu não quis entrar nos outros experimentos mas tem e as contribuições que o grupo ao qual estou inserido tem feito e tem tentado abrir novas frentes de trabalho e é e o que vem de física nova além do programa do RHC eu não estei aqui mas basicamente tudo que nós discutimos aqui hoje pode ser revisitado nessa escala de energia digo no caso do FCC e é isso obrigado pela atenção perguntas por favor nós é que agradecemos a professora a sua apresentação estou complementando a clareza desde que o senhor respondeu sim a pergunta dela e bom se alguém tiver mais perguntas fique à vontade eu tenho uma pergunta de carona na pergunta da clareza com essa aprovação se se concretizar mesmo a construção do FCC como é que fica o high-end de LHC o high-end de LHC não olha só vamos lá a pergunta é boa é que eu não botei o gráfico aqui mas enfim mas eu vou usar aquele que estava atrás só um minutinho saúde o que acontece é o seguinte o programa de raio luminoso ele não para nunca o que acontece é quando chegar aqui lá para 2030 eu não botei aqui mas se vocês procurarem na web se alguém quiser eu posso mandar não incomodo mas quando chega aqui em torno de 2020 pouco 2022 2030 tem vários cenários aqui possíveis todos eles caminham para que o raio luminoso ele vai tranquilamente não se tem expectativa de depois de 2026 o LHC sofra mais melhoramentos então assim depois de 26 a gente vai fechar a máquina e ela vai operar até 2040 o que acontece aqui nesse espaço aqui é que acontece o que a gente chama de ELTS são micro paradas técnicas tipo duas semanas corrigiu uma coisa e quebrou isso não está nem reportado aqui mas isso vai acontecer com certeza mas uma grande parada que você abre o detetor inteiro desmonta e monta de novo não tanto é verdade que hoje nós temos diretamente envolvidos três estudantes de doutorado um acabou de voltar do CERN agora no mês de março depois do doutor Almeida Sanduíche dele e dois já estão lá são dois estudantes nossos de oriundos da Universidade Federal do Ceará um chegou em dezembro e outro chegou em março e eles estão envolvidos fortemente nessa parte aqui do Upgrade trabalhando em análise e análise física e parte do seu tempo envolvido aqui e a gente tem planos de botar estudantes para trabalhar aqui também também lembrando que nem todo nem todo fase 2 do CMS Upgrade acontece nessa janela parte dessas coisas está acontecendo aqui também por causa de escala de tempo mas os estudantes que queiram trabalhar pós-doc que queiram trabalhar no LS3 já é um momento fantástico de poder ver o Detetor aberto participar propor mudanças ter ideias porque depois de 2026 essas máquinas vão ser fechadas e vão operar até de ligar essa ideia a gente não vai não tem mais Upgrade nenhum nessa história então é esse é um momento ímpar de participar desse tipo de evento porque as pessoas que os jovens que participarem aqui vão ser com certeza as pessoas que vão participar aqui na frente do FCC porque todos os desafios que eles tiveram aqui do que desenvolveram aqui e isso os detetores sofreram operando de 2026 até 2040 todo esse know-how vai ser usado aqui em cima que não está aqui entendeu então é um momento o trabalho do físico de experimentar de partículas não é um trabalho só da análise a gente trabalha a análise é o nosso o lembion do nosso trabalho a gente tem que trabalhar com software hardware gestão de pessoas é tudo isso a gente trabalha com todas essas coisas porque o nosso trabalho é multidisciplinar e vertical então o físico de partículas tem muito físico de partículas que vai fazer essa fenomenologia de madrugada vai publicar também vai trabalhar em alguma coisa dos dados e vai trabalhar em desenvolver um software e vai pro aboratão muito honrado então é um profissional multidisciplinar então é isso bom a gente tem mais uma perguntar aqui da Clarissa claro pode perguntar ela ela desde uma curiosidade imagino que a coleta de dados seja gigantesca e temos alguns canais específicos que geralmente são buscados como é feita essa seleção dos dados e toda a sobra é jogada fora não olha só deixa eu explicar eu também não botei isso aqui mas eu vou tentar explicar um desenho simples do CMS Clarissa pergunta muito pertinente o que acontece é o seguinte eu não botei aqui mas vou tentar com palavras explicar quando você começa você você tem um anel da EHC e quando deixa eu voltar mais um pouquinho talvez o anel o acelerador o anel da EHC é o anel principal com os experimentos na verdade o CERN é um grande complexo de aceleradores você já deve saber isso mas vou tentar só para criar me orientar então você consegue extrair os prótons de hidrogênio eles são acelerados em várias etapas de energia e aí quando chega no anel eles vão sendo acelerados e ganhando densidade não vai disparar um próton só dispara pacotes de prótons juntos em sentidos opostos quando essa densidade a energia chega a energia próxima a energia máxima de colisão o anel é aberto através dos magnetos que tem aí eles começam a circular no sentido tem um duto vamos dizer assim no sentido horário outro no sentido anti-horário e aí quando a energia de densidade chega mais próxima ocorre a colisão do penúltimo anel até o anel principal para ter a colisão leva 20 minutos aí começam as colisões se você consegue manter o sistema dos magnetos todo estável as colisões vão acontecendo entendeu elas vão acontecendo tem um limiar máximo aí quando ocorre a colisão o que que acontece nem todos os dados que são nem todas as partículas que são corrigidas são medidas instantaneamente pelos detetores certo você tem uma quantidade de informação muito grande então parte dessa informação ela vai ser processada que a gente chama de processamento online na hora certo vai ser classificada pelos tópicos de física a grosso modo e uma parte como tem a latência dos detetores o tempo de resposta ela é jogada fora depois desses dados já todos empacotados eles são processados eles são mandados para uma central e depois eles são reprocessados para que os dados ao ser reprocessados fiquem num formato e já mais classificados isso já é uma filtragem vamos dizer assim que a gente chama de offline para tópicos de físicas específicos grandes tópicos de físicas específicas aí com isso os analistas começam a pegar esses dados já filtrados nesse processo de coleta online dos dados é feito uma checagem da qualidade desses dados olhando cada sob detetor para saber se ele tem uma boa resposta para cada o que eu estou vendo no fundo eu estou vendo se eu tenho um bom elétron eu tenho um bom mío eu tenho um bom jato eu tenho um bom pio eu tenho um bom cal se o meu detetor na hora ele está conseguindo responder certo e para cada sub detetor desse lembra que eu expliquei os sub detetores do CMS eu tenho gente de plantão cuidando de cada um para que durante a colisão a qualidade seja muito boa depois que esses dados vão online tem um período de latência eles são reprocessados são checados a qualidade da tomada online com o que a gente chama de offline aí com isso os dados são disponibilizados para que você possa fazer análise entendeu e assim vai agora parte desses dados a gente realmente perde porque o detetor não consegue ler porque a quantidade de informação é muito grande entendeu um dos desafios na minha modéstia opinião da física nova muitas pessoas dizem cadê a supersimetria cadê a matéria escura é porque a capacidade dos nossos detetores podem não ter capacidade suficiente para isso precisa aí talvez uma nova geração ou não mas aí tem vários aspectos envolvidos entendeu meu feeling é que tem os limites a gente está vendo matéria escura a gente está vendo a gente só o detetor só não tem capacidade de medir ainda o que a gente chama na física de resolução de energia e resolução espacial entendeu porque tem limites a máquina tem limites mas é isso é eu disse que ficou clara a resposta agradece é professor é grosso modo não sei se existe esse número mas por exemplo um elétron no detector no CMS a partir de que energia o CMS é capaz de medir esse elétron essa pergunta é boa e é possível sim do elétron eu não sei mas vou te dizer para você o CMS é uma máquina o ATOS também é são máquinas que elas foram desenvolvidas para física de alto momento transverso tanto é que o Bond Higgs é uma entidade que tem alto momento transverso certo não importa que é o canal que você olha então a física de baixo momento ela é um desafio para esses caras então vou te dar números por exemplo para o CME o elétron eu não vou lembrar aqui agora mas o Mion que é um objeto que eu trabalho muito um bom Mion no CMS bem identificado de um JPC como é que deixa eu só dar um parê como é que você calibra essas coisas por exemplo você quer saber se o CMS está medindo bons Mions de baixo momento transverso você tem que saber se ele está podendo identificar JPC JPC Proton Proton CC JPC Mion Antimion então se o CMS identifica bons Mions ele tem uma capacidade de ver então a gente classifica dessa maneira assim a gente quer saber se o CMS está medindo bons Mions então a partir de 5 GB elétron volt é um bom Mion para o CMS o que a gente chama de Mion de baixo momento transverso e isso eu estou falando para você de 5 até 20 20 já está no limite de 10 para cima a gente não usa mais o JPC a gente usa o Z como benchmarking vamos dizer assim marcador então se o CMS mede bem um Z Proton Proton Quark Antiquark Z e Mion Antimion você então a partir de um então você tem faixa de energia entendeu então um Mion a partir de 5 GB mede bem para ter uma certa gama de objetos que você quer ver entendeu e com os elétrons também por exemplo o elétron estou tentando me lembrar mas não estou conseguindo o elétron deve ser da mesma ordem do Mion mas por exemplo o fóton por exemplo CMS é uma máquina que só mede bons fótons acima de 40 GB é isso? é acho que é é acho que é isso estou falando besteira abaixo disso tem muita física boa que o CMS não consegue medir porque ele não tem resolução não tem resolução é resolução de energia como esse é um característico do próprio detector ou é efeito dos triggers também sim não só os triggers como a resolução dos detetores qual é a dica que eu dou para alguém de fenomenologia que quer saber se seu se seu detetor se sua imaginamos um cenário eu tenho eu tenho uma teoria muito boa de alguma coisa que eu queria saber se no RHC ele funciona se eu posso medir eu tenho uma teoria não posso que seja exótico super simetria eu quero saber se vai funcionar o CMS a primeira coisa que você faz é deixa eu mostrar o que você vai fazer ah está aqui você está vendo aqui o Joy 35 você vai ver aqui nessa categoria detecta performance são os são os azulzinhos aqui toda tomar de dados a cada fim de tomar de dados a gente faz todo o estudo de performance no detetor então você quer saber se isso é uma dica que eu dou para o teórico quer saber se a sua teoria vai funcionar ou não primeiro vê se na escala de energia pega um paper desse é público esse paper de resumo está publicado no Journal of Instrumentation onde saem esses papers você vai lá paper de performance dos primeiros CMS no RAM 2 lá estão lá estão os limiares você vai olhar e vai dizer meu fóton aqui eu não tenho como medir nesse experimento entendeu outro detalhe é que além de limiar energia tem o limiar cinemático porque como é um cilindro você tem a resolução espacial em pseudo rapidez então assim antes de pensar a teoria no meu ponto de vista teoria funciona muito bem você vai estar pronto vai ter um monte de carro tira tudo mas você olha a performance para ver se é possível porque isso foi uma coisa que me contaram há uns anos atrás quando o CMS foi quando os experimentos do EHC foram pensados para a busca do body heat o físico John Ellis que é um físico teórico famoso você deve conhecer meu amigo conhecido ele está envolvido diretamente no designer do CMS do designer do EHC então ele participou de várias discussões quais eram os limiares que os detetores tinham que ter para medir o body heat entendeu então o importante que eu quero dizer para vocês para se construir uma máquina para medir alguma coisa você tem que dar os caminhos que tem que ser então se queremos montar uma máquina para medir uma vamos juntar todos nós fazer um experimento para matéria escura temos que dar limiares para isso se já tem a máquina pronta ótimo mas se não tem então a teoria tem que dar os hints para que a gente possa no experimental desenvolver a máquina entendeu para ter na máquina agora claro tem sempre um pouco de sorte nessa história eu estou sendo também vamos dizer assim ingênuo mas tem um pouco disso não pode esquecer que no Tevatron já teve hints de resultados no RIGS se você pesquisar tem papers com alguma coisa então já tinha alguma coisa entendeu então assim do meu ponto de vista experimental o teórico tem que olhar para a performance do detetor para ir fazer uma proposta entendeu é nesse sentido não sei se eu respondi essa pergunta mas é essa a ideia bem pessoal nós temos tempo para mais uma pergunta a gente já está extrapolando o tempo alguém tem mais alguma pergunta comentário gente eu poderia fazer só um comentário também que existem também os artigos de High Level Trigger que eles colocam por exemplo um gráfico da eficiência da detecção das partículas em função do PT por exemplo sim correto 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 mas não esqueça que o tri é porque deixa eu explicar o experimento funciona assim de maneira os físicos propõem os triggers que precisam ser para a análise física mas nós podemos chegar para o CMS e falar assim eu quero fazer essa análise eu preciso fazer um estudo para ter um trigger específico para a minha análise isso é isso é alguma coisa comum isso dá muito trabalho porque você tem que fazer um estudo profundo para provar para o CMS que o trigger é viável tem vários parâmetros que tem que ser feitos entendeu então muitas análises como essas que eu mostrei aqui tem triggers dedicados os caras dizem precisa dessa situação aqui aí o passo zero para ele começar a análise foi desenvolver um trigger para o CMS aprovar nas condições do CMS botar para rodar tomar os dados e depois fazer a análise se você tiver a sorte de um trigger genérico ele poder estar dentro de participar da sua análise ótimo mas nem sempre isso é verdade às vezes você precisa de triggers dedicados principalmente alguns tipos de física precisam o Higgs teve muito isso ainda tem a física de Hebb Flavor tem menos mas tem não depende principalmente a física de exóticos e física de SUS tem triggers dedicados então um dos segredos dessas medidas é você ter então o Antônio tem razão que você tem uma tabela de triggers dos estudos de performance de triggers ótimo só que não quer dizer que aquele trigger vai funcionar para a sua análise um trabalho inicial de alguém que vai fazer uma análise de física de partículas é olhar os triggers e ver qual se algum trigger padrão funciona se funcionar ótimo e se não funcionar eu mesmo nós mesmo nessa análise aqui vou voltar aqui essa análise de essa análise aqui o trigger padrão funcionou só no início do RAM 1 desculpa no início do RAM 2 que é os dados de 2016 2017 e 18 quem fez o trigger fomos nós da UERJ porque o trigger anterior ele não funcionava com uma luminosidade maior então o trabalho zero dessa análise foi fazer um trigger para essa análise específico e é o que está rodando agora e o mais engraçado é que o pessoal do Rio veio pedir para usar o trigger a gente vai usar porque a gente achou que é legal para uma análise nossa então tem isso também então se cai na fila do trigger padrão ótimo mas pode ser que não caia ok muito obrigado nada a pergunta foi muito boa bem pessoal então a gente vai finalizando aqui o nosso webinar de hoje agradecer novamente ao professor Sandro muito obrigado professor por esse seminário riquíssimo obrigado professor eu que agradeço a oportunidade eu sei que o Farnaldo não está aí acho que não vira aí mas manda meus agradecimentos ao convite aí e se vocês tiverem outros tópicos que queiram podem conversar entrem em contato comigo meu e-mail está aqui em algum lugar dos slides quase todos os slides têm meu e-mail sandro.fonseca robacern.ch podem pedir que a gente com uma certa antecedência a gente pode discutir outros temas e qualquer outra coisa dependendo disso obrigado pela oportunidade obrigada vocês também que nos assistiram e até a próxima pessoal tchauzão tchau até mais fiquem em casa tchau 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 tchau